Eu estou aqui com o nosso presidente da GERP, meu companheiro Júlio César Mendonça, dando posse a Euraméria como nova gestora da GERP do município de Caxias. Agradeço muito pelo trabalho, nós nos conhecemos há bastante tempo. Júlio tem feito um grande trabalho na GERP, na SAF, está de volta à GERP e vai continuar esse trabalho brilhante, que é dar assistência técnica ao povo do Maranhão. Agradecer ao governador Flávio Dino pela confiança e, mais uma vez, pelo carinho que tem ao povo de Caxias. Obrigado, Júlio. Bem, nesse momento estou aqui na sede da GERP, ao lado do presidente Júlio Mendonça, e estou também com o deputado estadual Adelso Soares, e agradecer muito a confiança do governador Flávio Dino. E estou aqui para dar início a esse grande trabalho em prol da agricultura familiar. Imensa satisfação que eu recebo aqui nesse momento, né, deputado Adelso, e a companheira Ana Mélia, agora a nova gestora da regional de Caxias. A Ana Mélia, seja bem-vindo, some-se ao time da GERP, e iremos continuar com esse trabalho forte, firme, em prol da agricultura familiar.